Gatinha, assim você me assusta Com o que, com o que, com o que Com esse trapo de fusta Ok, tchô, 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 tchô Vamos arrumar Tô com você Ai, irmão Tá bom, come aí Eu confisco Eu confisco Esse é o meu trabalho Eu confisco Eu confisco Esse é o meu trabalho Eu confisco Eu confisco Então vamos retirar Ok, vamos começar os ovos Não filma não Ah, tá filmando, não filma não Não faça isso De repente ficou silêncio Vamos começar os ovos É, vamos embora Dois legs Dois legs Dois legs Pra separar Ah, stop Anda, gente Ali, quando eu vou Shut up Email, pusha Ê, vai Você está Obrigado Eu tenho Precisamos A ver EuFL